Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso programa de pós-graduação em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Hoje nós temos uma live que vai ser um pouquinho mais curta, mas que vai falar de um evento que a gente tem a cada dois anos aqui em Diamantina, desde 2011, que é o Festival de História, o FIST. E aí nós convidamos o Américo Antunes para poder falar um pouco sobre o FIST e sobre o que esperamos desse FIST que vai começar amanhã. E também a professora Vitória Azevedo Fonseca, que é a atual coordenadora do nosso programa de pós-graduação, é professora do nosso curso de História, e que vai falar um pouco sobre o seminário do FIST e essa relação do nosso curso também com o FIST. Então, eu queria agradecer imensamente o Américo e a Vitória, que eu sei que estão aí no início, no início não, estão no fervor dessa organização do evento que começa amanhã, e agradecer a presença deles e agradecer também a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Então, eu queria que o Américo começasse a falar um pouquinho sobre essa história do FIST, que começou em 2011, qual foi a intenção de começar o FIST, de trazer para a Diamantina, e agradecer, Américo, por todos esses eventos que vocês organizaram, pensar na história desses eventos também, acho que isso daí dá até uma pesquisa grande, não é, Vitória? Talvez uma dissertação de mestrado sobre a história do FIST. Mas, enfim, Américo, por favor, fale um pouco sobre o FIST. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Agradeço muitíssimo o convite para estar aqui com você, com a Vitória, conversando sobre a popularização e a democratização dos conhecimentos históricos, que é objeto tanto do Festival de História, quanto também do Seminário Nacional do FIST, essa aproximação entre a produção acadêmica com o grande público. Um pouco da história do Festival de História, um pouco da história do Festival de História, mas um pouco da história do Festival de História está ligado a um momento muito particular, recente, que o país viveu, que é a década de 2010, no qual nós tivemos algumas experiências muito exitosas de democratização dos conhecimentos históricos, principalmente pela pioneira revista de História da Biblioteca Nacional, então, dirigida pelo professor Luciano Figueiredo, que, naquele momento, eu era diretor, aliás, coordenador geral do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Brasília, eu cuidava da parte de projetos do IFAM, projetos de comunicação, projetos culturais, e, então, o Luciano me procurou, nessa condição no IFAM, propondo que tivesse um festival voltado para a literatura de temas históricos. O mérito da ideia inicial vem do professor Luciano Figueiredo, quando, então, diretor da revista de História da Biblioteca Nacional. E aí a gente colocou esse assunto dentro do IFAM, na época, a direção do IFAM encampou a ideia, e o primeiro fiche, em 2011, surgiu exatamente por essa, diríamos, feliz articulação entre o IFAM e a revista de História da Biblioteca Nacional. A gente via, naquele momento também, numa experiência muito grande, que foi a... Se você pegava ali, semanalmente, os índices de livros mais vendidos, muitos eram livros que tratavam de biografias, de temas históricos, você teve alguns não historiadores, mas alguns jornalistas se destacando com tiragens gigantescas de livros, como o caso do Eduardo Bueno, o famoso Peninha, com aquela série na época do... Na comemoração dos descobrimentos, de 2000. A própria revista de História, um exemplo com 150 mil exemplares de tiragem, distribuição através do MEC para todas as escolas do país. Então, tinha um boom mesmo e um interesse crescente pela história. O festival surge, então, com essa ideia. Você já tem um trabalho consistente, sendo desenvolvido pela revista. O IFAM estava muito focado nisso também. Então, por que não fazemos, ao modo dos festivais literários, que são sucessos, como o de Paraty, um evento com características semelhantes, com o diferencial, no entanto, de estar focado no tema da história? E numa visão multidisciplinar, da transversalidade da história, não aquela história bolorenta, do passado, do período colonial, pré-história, sem aquela visão engessada da história e buscando as conexões com vários aspectos das atividades humanas. na cultura, na política, na economia, na geografia, no meio ambiente. O primeiro fiche é um pouco retrato disso. Foram 18 meses de debate. Nós abordamos praticamente todos os temas de meio ambiente, a Chica da Silva, naquela época. em 2013, nós já focamos um pouco mais na questão das histórias não contadas, também no calor ali daquele momento que o país vivia, que era, devíamos, da Comissão Nacional da Verdade, da leitura, ou de uma releitura do que foi o período da ditadura militar, do genocídio indígena. 2013, então, teve esse foco. Já em 2015, nós abordamos os diálogos oceanos, a produção historiográfica brasileira em contraponto à produção historiográfica portuguesa. 2017, História do Tempo Presente. 2019, Viva o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, celebrando a diversidade cultural, histórica, e agora entrando nesse que é o mais difícil, porque ele está exatamente acontecendo apropriadamente no tempo de incertezas, que é o lema desse, da sexta edição. Então, assim, é isso. Numa avaliação rapidinha, quer dizer, acho que cumprimos um papel nesse período, são dez anos já de festival com essa sexta edição. mostrou que a gente estava certo, que realmente há um espaço enorme para a democratização dos conhecimentos históricos, da aproximação com o grande público. E eu fico feliz de ter participado e ter me aventurado nisso há dez anos com o Luciano Figueiredo. Acho que nós também ficamos muito felizes por essa aventura que foi feita. Acho que a vitória caiu. Enquanto ela não volta, queria que você falasse um pouco do que a gente pode esperar, Américo, para esse feast que começa amanhã. O que a gente pode esperar? Quais mesas? Quem são os convidados? E essa questão do híbrido, como é possível acontecer essa questão do híbrido nesse evento agora? Porque é novo, não tinha essa questão híbrida nos anteriores, eram todos presenciais. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós tivemos que repensar a programação do festival em 2021 por força, por um lado, da pandemia, que ainda não acabou. Muita gente está achando que acabou, mas não acabou. É hora, inclusive, de manter todas as guardas. Nós ainda temos, morrem dois aviões por dia no Brasil. Então, os protocolos sanitários, o distanciamento tem que ser preservado. Então, o primeiro impacto foi exatamente na questão pela pandemia. Nós tivemos que repensar o festival, a programação por causa disso. Então, aquela programação mais extensa com as oficinas que a gente tinha, paralelamente ao FIS, os lançamentos de livro, os espetáculos musicais com grande público na Praça do Mercado ou na tenda. Quer dizer, tudo isso inviável hoje ainda em função da pandemia. Então, nós tivemos que pensar uma programação bem mais enxuta, bem mais condensada em função dessa questão da pandemia. mas não só em função da pandemia. O festival, ao longo dessa sua história, ele sempre teve, utilizou os instrumentos que são fundamentais em qualquer país democrático do mundo de financiamento da cultura, que são as leis de incentivo, a Lei Rouanet, a Lei Estadual, enfim. O festival, historicamente, sempre contou com a sensibilização de empresas que investiram nessa ideia da democratização dos temas históricos através de um festival. e agora está tudo muito mais difícil no país com esse governo atual. Então, houve um desmonte gigantesco da área de cultura, da promoção de eventos, por um lado pela pandemia e depois pelo obscurantismo da atual gestão governamental, onde o livre pensamento, o pensamento crítico não são estimulados, pelo contrário, são cerceados. Então, nós sofremos esses dois problemas. Por um lado, a pandemia e, por outro, a ausência de políticas de financiamento da cultura. Então, um fiche muito mais pobre, nós não temos grana nenhuma, estamos fazendo por amor à causa, no suor e na raça, não é, Vitória? Na garra, exatamente em função desse contexto desafiador. Daí, inclusive, a temática, a temática do festival acabou que se enveredou por essas incertezas que são, que a humanidade enfrenta, particularmente, em momentos de grandes rupturas, grandes traumas, grandes revoluções, grandes transformações, como provocou a pandemia atualmente. Então, nós estamos, vamos discutir o impacto disso na educação, com a professora Pilar Lacerda e a professora Macaé, também o Jailson, do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, que estão não conosco. A educação vai ser um tema importante no festival. O negacionismo também será naturalmente um tema essencial, a questão das fake news, o negacionismo tanto na história, aí nós temos a presença do Paulo César Gomes, que tem um trabalho fantástico, editor da História da Ditadura. Teremos também o Gregório do Vivier, que com seu morro e sacasmo desmonta um pouco essa questão do negacionismo, um pouco, não muito, essas correntes negacionistas. Também na ciência, é claro, nós vamos ter um aulão muito bom com o Eduardo Sarkis, que é a história da evolução do pensamento científico, principalmente trabalhando com outra questão, que é a Terra, se a Terra é plana, por que a Terra não é plana, como é que chegou à conclusão que a Terra é redonda. Então, são coisas que, para nós, antigamente, eram corriqueiras, mas que hoje vêm sendo questionadas de uma maneira absolutamente surreal, maluca, parece que a gente desembarcou uma trupe da pré-história diretamente nas redes sociais para fazer. Mas, então, nós estamos fazendo uma defesa enfática da ciência, claro, das epidemias, a história da saúde, a história, a professora Keila Carvalho, o Diego Armus, a Dominique, da fundação da Casa Oswaldo Cruz, a música com o Renegado, um artista de rap, que ele vai falar um pouco das utopias, principalmente dos negros de periferia, nesse cenário de desmonte da cultura e de cerceamento da liberdade de expressão. E vamos terminar nesse pupurri, passando pelo cinema, as narrativas históricas, no cinema, isso tem um pouco a ver com a nossa temática aqui da Life, ou seja, esses novos ambientes onde o audiovisual adquire uma importância fundamental, então a história e o historiador tem que se apropriar dessas novas linguagens, sejam na Life, seja, enfim, nos festivais, no seminário, na ficção, no documentário, então a professora Vitória participará dessa mesa, juntamente com a cineasta Elza Cataldo e o Felipe Canedo, e por fim vamos aí colocar uma interrogação. com essa confusão toda que o mundo está vivendo, por força da epidemia, por força da quebra de paradigmas, por força de mudanças climáticas, cada vez mais, que são também negadas, mas que estão cada vez mais colocando em risco o futuro do próprio planeta. Dá para falar que a humanidade tem futuro? Então, nós vamos encerrar um pouco com essa com essa pergunta, quer dizer, e aí vamos contar com o Ivaí, vamos contar com o Carnal, enfim, então, essa é um pouco a ideia, é de navegar um pouco, fazer as conexões da história com esse momento e com essa perspectiva de ser um festival melhor, fazendo uma experiência de combinar o presencial no Teatro Santa Isabel, é um presencial, naturalmente, de acordo com todos os protocolos sanitários, e combinar isso com a parte, diríamos, de interação via redes sociais, via YouTube. Ok, obrigada, Américo, vou passar para a Vitória, eu quero que a Vitória fale um pouquinho sobre o seminário do FIST, seminário nacional do FIST, do qual eu também faço parte da organização, e que amanhã nós começamos, às oito e meia da manhã, não é, Vitória? Bom, primeiro, boa noite a todas e todos, boa noite a Ana, boa noite a Américo, é uma honra estar dividindo aqui o espaço com esses dois guerreiros, né, a Ana, guerreira da pós-graduação e da graduação, enfim, e o Américo, assim, realmente é, é, é um grande desafio, né, essa trajetória do FIST, e eu estava pensando uma coisa que os governos passam, mas o FIST FIST não, o FIST continua, virou, já é um patrimônio cultural da cidade, de alguma maneira, então, assim, de uma certa forma, até o que a Ana estava falando sobre, quer dizer, pensar a história do FIST, cada FIST, ele também é resultado do seu tempo, das dificuldades do seu tempo e das temáticas do seu tempo, né, então, é muito interessante, né, esse balanço que você fez, que ele, o festival, ele vai trazendo as questões daquele momento, então, isso é muito interessante, como que a história do FIST percorre a história do Brasil, né, que a gente está vivenciando, enfim, então, isso é uma coisa muito admirável, né, apesar de toda, de toda a dificuldade que a gente sabe, então, certamente, eu acho que será um evento incrível, né, que está com uma programação belíssima, né, apesar de todos os desafios, e, bom, a proposta do seminário, né, seria um espaço, a proposta é que seja um espaço de compartilhamento, de reflexões produzidas no espaço acadêmico, né, a gente começou a fazer essa parceria, né, entre o Festival de História e a Universidade, basicamente, né, o curso de História da UFBJM e a Faculdade Interdisciplinar e Humanidades da UFBJM, propondo esse evento que busca também ser essa ponte, né, há dois anos atrás, na edição anterior, foi a primeira, o primeiro seminário, esse ano está sendo o segundo e também enfrentando diversos desafios, porque é uma proposta também um pouco diferente dos moldes dos outros eventos acadêmicos, né, e a gente tem que considerar também o próprio momento que a gente está vivenciando, na verdade, assim, estamos todos muito, enfrentando muitas dificuldades nessa situação de distanciamento, das atividades online, etc., né, no entanto, nós pensamos usar as sessões do seminário ligadas à proposta do festival, né, então a gente vai ter uma sessão para pensar sobre a questão da ética e a produção do conhecimento histórico, uma primeira sessão, uma segunda sessão para pensar questões de religiosidades e intolerâncias, né, nesses tempos, e uma terceira sessão que será na sexta-feira de manhã que pensa a questão da educação em tempos de pandemia, né, então essas três sessões, né, que abrem para pessoas que submeteram seus trabalhos, na verdade, né, a gente quer dizer um espaço aberto para quem quiser participar, na verdade, não são convidados, né, eles são pessoas que submeteram seus trabalhos e também um espaço de debate, né, a gente vai ter muito tempo para troca de ideias ali entre os participantes, então acho que seria isso, se você quiser complementar a Ana, que você também faz parte, que é uma verdade. Não, acho que é isso mesmo, e aí a gente vai ter todas as apresentações online, né, então a gente vai fazer todas as atividades do seminário online, acho que isso é importante colocar, né, e que também vai estar disponível na, na, na página, né, vai estar passando o canal do FISH no YouTube, então é importante a gente dizer isso, né, eu coloquei aqui na descrição dessa live o link para acessar a página do FISH, né, desse sexto festival de história, e lá tem as informações sobre a nossa, o seminário nacional do FISH, FISH, né, eu sei que vocês estão com muito trabalho, a ideia é que só fosse um bate-papo mesmo, mas acho que fica essa ideia aí, Américo, da gente pensar a história do FISH, né, isso dá para a gente ter um trabalho fantástico, até porque tem muita imagem, tem muito texto, tem as revistas do FISH, né, então tem um material aí grande para fazer uma pesquisa sobre esses dez anos do FISH, né, é dica, né, e aí eu queria agradecer muito, né, agradecer especialmente, né, a Vitória, lógico, eu agradeço por todo o trabalho que ela está tendo, por fazer essa ponte dos nossos cursos de história e do PPGCH na, junto ao FISH, né, desde a, da, do anterior, né, que ela já está fazendo essa ponte, então queria agradecer a Vitória, mas especialmente a América, eu queria agradecer a você, né, agradecer por essa popularização da história, né, que eu não, não esqueço, o primeiro FISH que eu participei foi em 2013, no qual eu, eu tive uma oficina com a professora Beth Seabra de Ensino de História, no qual, nessa oficina, nós lotamos o Teatro Santa Isabel, né, foi algo que eu acho que é inacreditável, assim, não conseguiremos novamente fazer isso, né, então eu queria agradecer, né, o tanto que você tem contribuído, né, lógico que a gente também está nesse, nesse viés e nesse caminho para tentar popularizar a história, mas o quanto, né, por meio do Festival de História você contribui para essa popularização da história, né, Então, esse evento é fundamental para a gente, fundamental para a Diamantina, né, espero que nós tenhamos governantes que deem uma, vamos dizer assim, auxiliem mais e que tenham uma visão melhor sobre a importância do evento, né, e eu queria mesmo era agradecer, né, acho que esse é o momento em nome do PPGCH, em nome de nós, estou representando aqui vários historiadores, né, Eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de agradecimento para você e convidar todos que estão aqui nos assistindo, né, a participar do FISH, né, que neste FISH vai ser, né, nesse momento vai ter muito remoto, né, mas que a gente possa ter um próximo FISH totalmente presencial, ok? Então, vou passar a palavra para vocês para a gente caminhar aqui para a finalização da live, né, Eu já disponibilizei o link para o certificado para quem se interessar, né, ter o certificado dessa live, ok? Então, palavra com vocês. Ana, eu que agradeço a parceria, o apoio, a amizade que nós acabamos construindo nessa caminhada, né, na verdade, a história é muito legal, não só como uma profissão, como é no caso de vocês, eu não sou historiador, eu sou jornalista, mas me encanta, a história sempre me encantou e me apaixona, eu gosto de escrever sobre história, acabei me dedicando a esse a esse viés do jornalismo cultural, né, exatamente pela paixão pela história. Então, não tem nada que agradecer, na verdade, eu estou fazendo o meu trabalho, é um trabalho, como eu disse, eu não sou historiador, mas sou um jornalista voltado para os temas históricos, isso, para mim, acabou sendo uma enorme satisfação. Lembrando que o festival começa amanhã à noite, no dia 21, um à noite, lá no Teatro de Santo Isabel, com transmissão online, a partir das 20 horas, e a partir da segunda-feira, da sexta-feira, o primeiro aulão, quem colocou a terra em movimento, com o Eduardo Sarkis, é às 11 horas, e depois temos as mesas à tarde, à noite, e depois o dia seguinte inteiro de mesas, também nesse formato, presencial, no Teatro de Santo Isabel, e com a possibilidade de interação através do canal do Fiche no YouTube. Então, até lá, até o festival. Vitória, por favor. Bom, é isso, né? Vamos convidar todas e todos para acompanharem pelo canal do YouTube, a programação, se inscrevam no canal para poder receber também as notificações dos eventos, e aguardamos vocês. O seminário começa amanhã a oito horas, não é isso? Oito e meia. Oito e meia. Oito e meia da manhã. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Américo, a presença da Vitória, temos vocês dois, principalmente, tem muito trabalho aí pela frente, eu vou coordenar uma mesa amanhã à tarde do nosso Seminário Nacional do Fiche, então eu queria agradecer e convidar a todos a participar, né? E que acompanhem aqui o nosso canal, os nossos diálogos interdisciplinares, né? Eles estão aqui nesse canal já há mais de um ano, né? Que nós estamos fazendo as lives, aqui é o lugar de circulação e popularização do conhecimento, né? Então, até a próxima semana, um abraço a todos e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.